Existem dois tipos de pessoas, aquelas que seguem a corrente e as que rompem com as regras e nos dão impulso para a frente. Hoje existe um poderoso movimento de pessoas que pensam diferente e fazem as coisas de forma diferente. Pessoas que entendem que o futuro está em reavaliar nossa herança e o mundo que nos rodeia, para transformá-los através da inovação e da tecnologia. Este propósito é o que move a Function, uma empresa sólida, com mais de 10 anos de experiência, que resgata os conhecimentos ancestrais e inova através da ciência para oferecer o melhor dos dois mundos. A Function nasceu quando empresários, de uma maneira particular de ver o mundo, se associaram a investidores de um grupo empresarial de prestígio, com mais de 85 anos de experiência em diversas indústrias. Como a Têxtil, Agroindustrial e Financeira. Esta combinação de paixão e experiência criou uma grande organização multinacional com presença em 17 países entre América e Europa. Uma líder na indústria de bem-estar crescente e reconhecida como uma das 100 maiores empresas de vendas diretas do mundo. Mas seu compromisso de mudar o mundo não ficou em vão. Também se moveu para criar projetos de reflorestamento e energia limpa que vai deixar uma marca positiva em toda a humanidade. A Function se dedica a pesquisas de desenvolvimento e produção de alimentos nutracêuticos. Alimentos com características específicas que ajudam a melhorar a saúde das pessoas. A comercialização e distribuição destes produtos é realizada por pessoas que compartilham o objetivo da Function. Esta maravilhosa história nasceu a partir da visão de Álvaro Zuniga Benavides, presidente e fundador da Function, um empresário com mais de 25 anos de experiência na indústria de alimentos. Desde muito pequeno, estive maravilhado por a sabedoria de minha avólica para sanar com alimentos naturais, que para nós era medicina rica. Aprendi alguns secretos e assim se despertou a minha curiosidade por descobrir as propriedades que ocultam esses alimentos. Isso começou uma grande aventura que me levou por muitos lugares. Donde conheci diferentes culturas e costumes. Me impactou especialmente a Amazônia. Su interminável biodiversidade e os mistérios que guarda. Aprendi de sua gente que na natureza esconde muitos secretos por descobrir. E que em seu uso responsável está a clave para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas ainda faltava algo. Tuvieron que passar anos de trabalho e investigação para descobrir que, ao aplicar o último em ciência e tecnologia, se podiam extraer intactos os princípios activos dos alimentos, para fusioná-los e potenciá-los entre si. E assim nasceu a fusão nutracêutica. A fusão nutracêutica é a combinação de conhecimentos ancestrais no uso da natureza, com os últimos avanços em biotecnologia aplicada à nutrição humana, com resultados de saúde surpreendentes. Este é o resultado de anos de investigações científicas e milhões de dólares investidos no desenvolvimento de fórmulas únicas e em pesquisas e patentes internacionais. E assim, milhares de pessoas começaram a trabalhar com amigos para desfrutar de uma vida plena, com saúde verdadeira e o crescimento financeiro sustentado e sua realização pessoal. Desde o primeiro dia, esse foi o compromisso. Melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos, onde quer que elas estejam. E é por isso que a Fucsion é muito mais que uma grande empresa. É um movimento imparável, que usa os seus recursos para liderar o mundo no sentido de uma transformação positiva. Permitindo que mais e mais pessoas tenham vidas cheias de saúde, riqueza e felicidade. E ao invés de querer ser a melhor empresa do mundo, o verdadeiro objetivo da Fucsion é ser a primeira organização de bem-estar para o mundo. Com a Fucsion, melhoramos sua vida. Fucsion, melhoramos sua vida. Fucsion, melhoramos sua vida. Fucsion, melhoramos sua vida. Fucsion, melhoramos sua vida.